Ah, eu sei que vocês gostam de look confortável, então hoje eu tirei o dia pra mostrar pra vocês esses looks da Radaza. Olha esse vestido polo, gente, sério, estou completamente apaixonado. Ele é um pretinho e tem esses recortes em cinza. Gente, ele é super confortável, eu não quero tirar mais ele, não quero fazer os outros, tô brincando. Vou fazer pra vocês porque vale muito a pena os outros também. Olhem isso, que legal que ficou, coloquei com tênis e achei, assim, um espetáculo essa combinação. E além de ser confortável, gente, é bem fresquinho ele, vestir super bem. Vou mostrar de partinho pra vocês, olhem como que ele fica no corpo, que legal. Tá vendo? Dá, mesmo assim, de longe vocês conseguem sentir, né, esse conforto. Porque, assim, vou falar, viu, a próxima estação tá chegando e precisamos de looks bem confortáveis. E olha esse, pra quem trabalha em home office ou não, esse daqui vocês conseguem sair e se divertir por um shopping ou até mesmo pro trabalho. Quem trabalha com tênis precisamos de um conforto total e esse daqui é um look super indicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.